Música Amigo ligado na TV Aramaçã, já tá tudo pronto pro início de segundo tempo Primeiro tempo nós não tivemos gols, por enquanto o jogo tá empatado em 0x0 Géa Millennium e Sevilha, jogo válido pela categoria Sênior Série B Já tá tudo pronto pro início da segunda etapa, a saída de bola pertence à equipe do Géa Millennium O árbitro vai ajustando os últimos detalhes, o árbitro autoriza, a bola tá rolando, você volta a curtir A emoção do futebol aqui no Campo Macario Por enquanto 0x0 pra Géa Millennium e Sevilha Géa Millennium que já tenta descer pro campo de ataque, aqui pelo lado esquerdo Tô o passo por elevação lá dentro da área, Cafu tenta ganhar na velocidade, linha de fundo Conseguiu tomar essa bola, tentou o passe atrás o Nair, conseguiu desviar a bola pela linha de fundo a escanteio Primeira boa chegada desse segundo tempo Menos de um minuto Nessa segunda etapa o Lair já sendo obrigado a fazer uma boa intervenção ali Dentro da área Escanteio Pra equipe do Géa Millennium já tá autorizado, Júlio César no levantamento, a bola vai passando por todo mundo Sobra com o Doutor Marcelo É o homem do contra-ataque do time do Sevilha Pode inverter o jogo, a bola carimbou a marcação do Zeca, sobra ali com Maciel Tininha pede pelo lado esquerdo, Maciel prende, faz o passe, pede de volta Solta mais atrás, chegou pra Deuzeca, tentou tomar a bola Volta de novo, essa bola em domingo da equipe do Géa Millennium Saia pro campo de ataque o TG Entrou e já parou, pegou a falta ali, falta que favoreia essa equipe Do Géa Millennium Levantamento lá pro campo de ataque, jogou no vazio Bola direto pela linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Sevilha Reinaldo Leva, segundo tempo já tá valendo Lair já teve que fazer uma boa defesa, o Géa Millennium parece que vem pra cima nessa segunda etapa É sempre ali também pelos pés do Cafu, um dos melhores jogadores nessa primeira etapa do Géa Millennium Que ficou um pouco acuado no final do primeiro tempo e resolveu mudar um pouco a postura E agredir mais o adversário como fez no início do jogo E a partida segue bastante equilibrada e o resultado é absolutamente imprevisível Um lance de sorte, de individualidade, de categoria pode decidir esse jogo de duas grandes equipes Doutor Marcelo tentava a jogada lá pelo lado direito Prendeu essa bola, chegou tocando pela linha de fundo da defesa, escanteio Escanteio pela ponta direita de ataque da equipe do Sevilha Quem vem pra bola É o Almir Autorizado o Almir, partiu É direito na bola Levantamento pra dentro da área A bola acaba indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta Favorece A equipe do Géa Millennium Comecinho de segunda etapa pra você ligado na TV Aramaçã Saiu pro jogo mais uma vez o Géa Millennium Saída de jogo perigosa do Géa Millennium Tenta apertar ali a saída de bola A equipe do Sevilha foi obrigada a bater essa bola pro campo de ataque Já recupera a posse de bola da equipe do Sevilha Doutor Marcelo, boa passagem do Almir Tentativa de passeira com ele, chegou o Zeca O Zeca sai jogando pelo meio Inversão de jogo do Maurão Júlio César O lançamento lá pro campo de ataque Aí o Maciel, hein O Maciel tá achando que tá jogando pelada, né Meteu a mão na bola Não chegou a tocar Porém, contudo, entretanto, Reinaldinho Não pode, né Não pode, tá certo O árbitro aplicou corretamente ali o cartão E o Maciel, que no primeiro tempo começou de forma meio tíbra Foi crescendo no jogo Nesse segundo tempo já cometeu ali um erro Deixar a equipe com o jogador pendurado, né Com o cartãozinho amarelo Só lembrando que os artilheiros dessa categoria Com oito gols, o Antônio Vanderlei do Arsenal, do líder E em segundo, o doutor Marcelo Que já marcou quatro pelo Sevilla O vice-artilheiro que você vai acompanhando aqui na tela da TV Era Maçã Olha ele aí Tava jogada, chegou o Zeca Garte jogo Por baixo, buscando Júlio César Chega na marca de cinco minutos Já subiu a bandeira, a posição de impedimento tá marcada Vai sair pro jogo mais uma vez a equipe do Sevilla Lançamento mais à frente Bola esticada lá na ponta com o Fattori Esse é o Maciel Balançou pra cima da marcação, Maciel Boa tabela, triangulação Chegou por baixo Bateu bem na bola Jogador da equipe do Gé Milênio É escanteio Escanteio lá pela ponta esquerda Vem de novo ao Mir É o cara das bolas paradas da equipe Do Sevilla Chegou pra fazer o corte ali na bola Foi o PH PH chegou batendo na bola Jogando ela pela linha de fundo Cinco, quase seis minutos Trezado ao Mir É direito, levantamento Vem na primeira trave Passou pro todo mundo Furou na hora do chute E a bola vai saindo pela linha de fundo Tiro de meta Na hora de chutar pro gol Acabou furando ali o jogador da equipe do Sevilla Zeca Vem do lançamento pro campo de ataque Bateu por último ali no jogador do Gé Milênio Mesmo assim evita a saída de bola pela linha Pela linha lateral Sai pro jogo mais uma vez o Sevilla Levantamento que vem pro comando de ataque Bola recuada de cabeça o Luciano Teve que sair do gol ali pra fazer a defesa Acho que o empate é bom resultado pra alguém, Reinaldo? O empate acaba deixando as equipes na mesma posição na tabela Nem tem a chance de ultrapassar ali o vice-líder E também ficam ali aguardando que o quinto colocado também não vença Ficam numa posição estável Acho que dá pra usar um pouquinho mais Dos dois lados pra essa segunda etapa Afinal, uma vitória pode colocar a equipe vencedora numa posição privilegiada no campeonato Sai pro jogo mais uma vez a equipe do Gé Milênio Passagem lá pelo lado direito Bateu cruzado, não tinha ninguém lá dentro da área A bola acabou indo direto pela linha de fundo TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento Steak App Churrasco Premium Excelência Elevadores M.T. Aquecedores Adega da Boa E Paulino Contabilidade Sai pro jogo Luciano Essa bola aqui pelo lado esquerdo faz o domínio Zeca Tininha Mas ali a proteção Arremesso é do Sevilha Tininha foi inteligente Deixou a bola sair Já faz a ligação direta Posição do Doutor Marcelo é legal Chegando no combate o Zeca Faz a proteção Levou pra linha de fundo Último toque foi no Doutor Marcelo E o tiro de meta tá marcado Nem chegou a reclamar ali O Doutor Marcelo Tentava ganhar o escanteio, obviamente A bola ainda bateu por último nele Zeca Guarda de jogo lá pelo lado direito Mas eu passo pelo meio De novo o Zeca O Júlio César acabou batendo essa bola pra fora Pressão na saída de jogo da equipe do Sevilha Dá resultado Chega de novo o Sevilha Girou ali pra cima Na marcação Tentou o chute de longe A bola tocou no travessão Que tirambaço de longe do Bablu O Luciano E acompanhando ali a saída dela Ela acabou tocando no travessão Aí bate a bola lá pro campo de ataque Mas o domínio Maciel Perdeu no corpo Na boa ali pro Zeca Passa a bola aberta ali pelo lado direito TG Faz o passe na linha de fundo pro Zeca Bola com muita força O Zeca ainda conseguiu chegar na bola Evitou a saída de bola pela linha de fundo Tentou cruzamento Chegou pra afastar Afastou mal a defesa Passe vem atrás Júlio César bateu pro gol Carimba a marcação E dessa vez Põe a bola no chão Pra sair pro jogo A equipe do Sevilha Maciel Deixa essa bola lá mais atrás Esse é o Babu Tininha Sai pro campo de ataque Tenta levar pra cima Na marcação Tininha Deixa curtinho ali com o Almir Almir mais atrás Esse é o Babu Babu dominou Tentou levar pro pé direito Abre bem essa bola aqui pela ponta Almir tentou cruzamento Pegou de tornozeiro Deu certo Tininha ameaçou bater Limpou o lance Pé direito Mandou pra fora Jogada interessantíssima Da equipe do Sevilha Até a finta do Tininha Na hora de tirar o 10 Na hora de colocar Cereja do bolo Pegou mal na bola Reinaldo Foi realmente uma jogada Muito elaborada Bola de pé em pé O Tininha com visão de jogo Apoiou por aqui Deu um drible belíssimo Dentro da área Mas na hora de concluir Talvez já meio ali Ofegante Bateu mal Pegou mal na bola O certo seria Ele bater cruzado ali Anderson Ele teria mais sucesso Mas é uma jogada Que pode se repetir por aqui Parece que veio Com um pouco mais de gás Pra esse segundo tempo O time do Sevilha 11 minutos Segundo tempo Aperta mais uma vez A saída de bola A equipe do Sevilha Obriga O Gé Milênio Ao erro Faz o giro pra cima Da marcação O doutor Invadiu a área Cabe cruzamento Foi pro chão Forçou a jogada O Luciano vai cobrar Um cartão amarelo Pro doutor Marcelo Mas forçou um pouquinho A barra Sim Tava certo O árbitro O doutor Estava disputando Palma a palma A bola Viu que talvez Não conseguisse chegar Em uma condição De cruzamento E aí Aproveitou pra se jogar Não foi bem na bola Agora O doutor Mas ele é um jogador De referência Da sua equipe E se tivesse um pouquinho Mais de sorte Nesse lance Teria saído na cara Do gol Roubada de bola Da equipe do Sevilha Luciano Chegou Rachando tudo por ali O jogo vai esquentando Aqui no campo macário E pareceu que o Luciano Tomou um cartão amarelo Por reclamação Pedindo ali O cartão Pro doutor Marcelo Acabou recebendo ele O cartão Olha a bola lá Pela ponta Cabe cruzamento Cafu tá lá dentro Corte vem por dentro Tentou mais um corte Tá sozinho Tá isolado Lá pela ponta direita O TG Obrigado a recolher Trabalhar essa bola Mais uma vez Já é milênio Chegou dividindo Tentou ganhar No pé de ferro Volta de novo essa bola Doutor Marcelo Deu um tapa de um lado Foi pegado o outro Dessa vez o árbitro parou Pegou a falta Falta que favorece A equipe do Sevilha Temos a marca de 13 minutos Segundo tempo Por enquanto Nada de gols Enquanto o jogo é 0 a 0 Aqui no campo macário A cobrança de falta A equipe do Sevilha Tá tendo uma mexida No Gé Milênio No Gé Milênio Primeiro Agora já tá tudo certo Vem pra cobrança de falta Levantamento que vem lá dentro da área Dominou posição legal Doutor Marcelo Gol Gol do Sevilha Doutor Marcelo Camisa número 4 Marca de 13 Quase 14 minutos Na cobrança de falta Na medida Doutor dominou no peito Posição legal Fuzilou No canto do goleiro Luciano Tá aberto o placar Aqui no campo macário 1 para o Sevilha 0 para o Gé Milênio Reinaldo Um gol merecido Sevilha voltou o melhor Pra essa segunda etapa E pro Doutor Marcelo também Que é a melhor homem em campo Por enquanto Dominou com categoria Imensa no peito Deixou ela livre Livre Pra estufar O quinto gol do Doutor Na competição Um golaço Sevilha na frente Agora pode tocar Essa bola Do jeito que vinha fazendo A equipe do Gé Milênio Vai ter que sair Pro ataque Pra tirar essa diferença Um golaço Doutor Marcelo Que tá com a camisa do Sevilha Lembrou o Paulo Henrique Ganso dessa hein O vice-artilheiro Do campeonato Chega ao quinto gol Na competição Proteção A bola pela linha de fundo Só tiro de meta Tá pra equipe Do Sevilha Chegamos a marca de 15 minutos Segundo tempo Demorou Mas o gol saiu O Doutor Marcelo Marcou pro Sevilha Reclamação da equipe Do Gé Milênio Reinaldo Foi com relação A posição Do Doutor Marcelo Na minha opinião Posição legal Demorou a reagir A zaga do Gé Milênio O Doutor Marcelo Se infiltrou Veio de trás E fez um belo gol E vem ele de novo Tava jogada individual Ali pra cima Na marcação Chegou dando combate A defesa Chegou batendo Essa bola pra fora O João aparecido O lateral vai ser cobrado Aqui pelo Almir Almir sai jogando Pelo meio Estufa o peito Babu Devolve de novo Almir Pé direito Levantamento Vem Segunda Trave O desvio Gol Gol Do Sevilla Fatori Camisa Número 2 Cruzamento Na medida Preciso Do Almir Antecipou O goleiro Fatori Meteu Para o fundo Do gol Marca De 16 Minutos O Sevilla Abre 2 a 0 Para cima Do Gé Milênio Reinaldo E pode dar metade Desse gol Para o Almir Um cruzamento Perfeito Com curva E aí a zaga Do Milênio Outra vez Ficou esperando E o jogador Camisa Número 2 Chegou por trás De todo mundo Fatori Para conferir O segundo gol Abre vantagem Agora a equipe Do Sevilla Que no segundo tempo Realmente faz uma Bela partida Merece esse placar A equipe do Gé Milênio Precisa reagir no jogo Tem tempo ainda É uma boa equipe Pode chegar Mas tem que adotar Uma postura um pouco Mais ofensiva Anderson Sai para o jogo Mais uma vez Sevilha Está na frente Abre 2 a 0 De vantagem Olha o sobra Com o Luciano Faz o levantamento Para o campo de ataque Chegou o toque de cabeça Almir Bateu para o alto Tininha Mas o domínio lá no campo de ataque Girou bem Em pé direito Soltou essa bola Mais à frente O Laír Sai para o jogo Sai para o jogo Já é Milênio Abraça a bola Aqui pelo lado esquerdo João Aparecido Tentou levantamento Sai do gol O Laír Não ficou com a bola Está valendo tudo isso Bola que vem atrás Tranquilo Para sair para o jogo Sevilha Bola não saiu E a bola acaba saindo Mais uma vez Pela linha lateral 18 minutos e meio Segundo tempo O time do Gia Milênio Sofreu os dois gols Parece que Se perdeu um pouco no jogo Reinal É, se perdeu E como eu disse Parece que para a segunda etapa Sentiu o ritmo também No primeiro tempo Vai no lance Doutor Marcelo No cruzamento O Luciano tirou a mão Ela cruzou toda a extensão da área Saiu em lateral Completa aí Reinal Sentiu o ritmo do jogo O Gia Milênio Para a segunda etapa E a equipe do Sevilha Está conseguindo imprimir Um ritmo mais forte de jogo E não está conseguindo A campanha Está chegando ao ataque Com pouca intensidade O Gia Milênio O jogo é bom A equipe do Gia Milênio Precisa de um gol Rapidamente Para voltar Para a disputa O Gia Milênio Que sai para o campo de ataque Mais uma vez Aqui pelo lado esquerdo Sendo bastante acionado aqui Para o João Aparecido Contou o Marcelo Mas ali a proteção Abre essa bola aqui Pelo lado direito Almir Sai mais uma vez ali Para o campo de ataque A equipe do Sevilha Saiu curto demais Passamento que vem à frente A posição é legal Saiu do gol Luciano Para ficar com a bola TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento Removel Retífica de motores Dental Plus Health Fit Food FGV Star Home Colchões Do Brejão Quase 21 minutos Levantamento que vem O toque de cabeça Essa bola ainda está viva Lá dentro da área De atrás de uma aparecida A bola é para ele Pé esquerdo Tenta o cruzamento Só para Nas mãos Pula aí Chegamos à marca De 21 minutos Segundo tempo 2 a 0 Vence o Sevilha Tenta sair de novo Para o campo de ataque Recupera mais uma vez O Géa Milênio Consegue ganhar Um arremesso lateral Vez o lançamento Mais à frente Recupera Aposta de bola Mais uma vez A equipe do Sevilha Conseguiu se livrar Da marcação O Doutor Marcelo Foi puxado É falta em cima dele Perde a cabeça O time do Géa Milênio É, perde a cabeça E dessa vez Tem nenhuma razão O Doutor Marcelo Fez o corte Um bonito drible E o PH Acabou segurando O jogador da equipe Do Sevilha Fazendo a falta Uma falta aliás Que leva a muito perigo O lance para cruzamento Na área Anderson E foi assim Que saiu o primeiro gol Foi exatamente Uma falta Cruzada dentro da área O Doutor Marcelo Dominou no peito Fuzilou A meta no Luciano Vem de novo Almir Tentou bater direto Dessa vez A bola bateu na barreira Sobrou Chegou para afastar A defesa Bola recuada Lair Chegou para afastar Tentou girar ali Para cima Na marcação O Dudu Recomeça O jogo aqui Pelo campo de defesa Tentou passa a frente Estufou o peito Magrão Coloca a bola no chão E sai para o jogo TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento Ciccob Sevilha na frente Sevilha que no contra-ataque Na velocidade Do Tininha Do Dr. Marcelo Pode até Chegar ao terceiro gol Tininha que tentava Esse domínio A bola acabou Escapando do domínio dele Saiu Pela linha Lateral 2 a 0 Vence Equipe do Sevilha Saiu para o campo de ataque Mais uma vez A equipe do Gé Milênio Lá pela ponta esquerda Tentou o breque Para cima Na marcação O Dudu Consegue ganhar O arremesso lateral O próprio Dudu É quem faz a cobrança Diminui ali O espaço Tininha Chegou batendo Essa bola Em cima da marcação Ali o Babu Último toque Foi no Tininha Tentou o cruzamento Sobra de novo Essa bola No Tininha Mas a finta Para cima do marcador Prende essa bola Recomeça o jogo E agora falta Que favorece A equipe Do Sevilha 25 Quase 26 minutos Segundo tempo 2 a 0 Vence o Sevilha Mas o gira Para cima da marcação Sai para o jogo Maurão Mas o passe no meio Tenta a tabela Triangulação A bola fica ali Tranquila Para o Laí Fazer a proteção Só tiro de meta TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento MKR Embelezamento Automotivo Edu3 Construtora Braido Cecele Gimenez Eventos E Estrela Ótica E Relojaria Tentava chegar Mais uma vez A equipe do Sevilha Chegou para fazer O corte O Zeca Abriu essa bola Pelo lado esquerdo João aparecido Faz o domínio Tenta o passe Pelo meio A bola é boa Dominou Está de frente Engatilhou Pé direito Bateu Para o gol Laí Espalmou Pela linha De fundo Tentativa De longe Do Dudu A ponta Dos dedos Foi lá no alto Laí Botou Para a linha De fundo Escanteio Escanteio Para a equipe Do Gé Milênio O levantamento É bom Lá dentro Da área Passou Para todo mundo Sobrou Ainda Viva Chegou Para afastar A defesa Lançamento É aqui Pelo lado direito O doutor Marcelo Evita a saída De bola Pela linha lateral Mede essa bola Pelo meio Lá do outro lado Também tem gente Pedindo Demorou demais Para definir A jogada Aí se reposicionou A defesa Do Gé Milênio Essa era a bola Para matar o jogo Reinald Era para fazer O terceiro Mas o autor Do segundo gol O fator Acabou demorando Com a bola Tinha o jogador Do outro lado Entrando livre E se ele acerta O lançamento Sairia o terceiro Mas este lado Continua Sendo a grande opção Para a equipe Do Sevilha Tentar marcar O seu terceiro gol O terceiro do doutor Marcelo Chegaram dois jogadores Ali em cima dele O último toque O de jogador Do Sevilha O arremesso Favorece A equipe do Gé Milênio 28 minutos Segundo tempo Com essa vitória O Sevilha vai assumindo A vice-liderança Com 10 pontos Não precisa nem falar Da importância Dessa vitória Para cima do Gé Milênio Até porque o Gé Estaciona com 7 pontos Doutor Marcelo Boa tabela Boa triangulação A bola na ponta Doutor Marcelo Veio de trás A posição é legal Faz o domínio Balança para cima Na marcação Cabe o passe Mais atrás A bola é boa Levantamento que vem Na segunda trave Chegou para afastar a defesa Tentou completar Não conseguiu pegar bem Na bola O Dudu Na sequência O João Aparecido Consegue ganhar O tiro de meta Para a equipe Do Gé Milênio A boa jogada Aqui pelo lado Direito O Niu Estava em posição De impedimento Mas o Niu Nem foi para a bola Deixou a bola Ali para o Doutor Marcelo Conseguiu Concluir a jogada Sai de novo Aqui no campo de defesa O Gé Milênio Essa bola chega até O João Aparecido Outro lançamento Para o campo de ataque Fica tranquilo aqui No sistema defensivo Do Sevilha Nil Prendeu demais Agora o Nil Posição do Júlio César É legal Acabe até o chute Ele segura Prende Espera a chegada Dos companheiros Deixa essa bola Mais atrás Trabalhar agora A bola Time do Gé Milênio Levantamento Lá para dentro Da área Levantamento No vazio Só tirou de meta Chegamos a marca De 30 Quase 31 minutos Do segundo tempo Os gols só saíram No segundo tempo O Sevilha está na frente Vence por 2 a 0 Impresso Gé Milênio Corre atrás Do prejuízo Perde por 2 a 0 Levantamento Lá pela ponta Chegou para tentar Afastar a defesa Volta de novo Essa bola para a equipe Do Gé Milênio Trabalha mais atrás Tenta sair de novo Para o campo de ataque Engatilhou Pé esquerdo Tentou o arremate Para o gol Ela se perde Pela linha de fundo TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento Gráfica Frantim Padaria Bela Acácia AWS Móveis Elite Distribuidora Farmacêutica Rastreador E Bonfate Acessoria Empresarial Olha a confusão Na defesa Do Sevilha Gol Do Gé Milênio Que vacilo Apagão Geral Na defesa Do Sevilha Era o que Precisava Para dar Uma injeção De ânimo No time Do Gé Milênio Faltou comunicação Ali entre o zagueiro E o goleiro O Laír Não saiu O zagueiro Não protegeu E o Gé Milênio Diminui Marca de 32,5 Do segundo tempo Reinaldo Levo Agora dois Para a equipe Do Sevilha Um Para a equipe Do Gé Milênio Valeu Valeu a insistência Do Gé Milênio Sevilha Tocava a bola Estava tentando Administrar o jogo Fazendo até o terceiro gol Que não conseguiu E aí O Milênio Vem nesse finalzinho Com um gol Fruto de uma desatenção De uma parada Praticamente Da defesa Do Sevilha Olha o jogo Pegando fogo de novo Gol do Carlão Camisa 36 Gol do Gé Milênio Que Coloca fogo Nesse finalzinho Tenta apertar ali A saída de bola Volta de novo Insiste Briga Só na bola Consegue ganhar Mais uma vez O Gé Milênio Insiste no lance Tenta chegar por ali Chega o Maurão Foi bem Agora o Maurão Aí já prendeu demais Solta essa bola Lá na ponta direita A bola acabou se perdendo Pela linha Lateral Arremesso favorece A equipe do Sevilha Reta final de jogo Aqui no campo Macário Mais o levantamento Lá no campo de ataque Chegou o Maurão Tentou o domínio Bateu pra fora Bateu Pela linha lateral Arremesso É mais uma vez Da equipe do Sevilha Reinaldo Leiva Chegamos a marca De 34 minutos Um belo jogo Qual que seja O resultado final As duas equipes Têm que sair satisfeitas Pela bela apresentação Destaque pro doutor Marcelo Que foi decisivo Com gols E assistência As duas equipes Prometerem bem longe Na competição Falta pra equipe Do Sevilha Lá pela ponta esquerda Era tudo Que o Sevilha queria Uma falta pra Segurar Prender essa bola Deixar o tempo correr Falta lá pela ponta esquerda De ataque Todo mundo Na expectativa Do final do jogo O Géa Milênio Conseguiu diminuir Nesse finalzinho O Sevilha Deixa o tempo passar Conseguiu ganhar Uma falta lá Pela ponta esquerda E vai jogar Essa bola lá Dentro da área De novo 2 a 1 Está na frente O Sevilha Passamos a marca Dos 35 Autorizado Almir Partiu Pé direito O levantamento É bom Já subiu a bandeira Não está valendo Mais nada A posição de impedimento Marcada Vai terminar o jogo Aqui no campo Marcário O Géa Milênio Ainda acredita Vem aqui pelo lado esquerdo João Aparecido Tenta a tabela Triangulação Passe Saiu errado Tenta dar uma pressão Agora nesse finalzinho De jogo A equipe do Géa Milênio Mas o domínio Nil Chegou Pim Como teve avanço Sai para o jogo Magrão Já está impedido Ali o doutor Marcelo 36 minutos Doisão Está na frente A equipe do Sevilha Vai terminar o jogo Aqui no campo Marcário E um bom jogo Né Reinaldo Belíssimo O jogo Muito movimentado Com jogadas de efeito Bonita E as duas equipes Podem sair aí Esperançosas Porque devem fazer Boas campanhas Se mantiverem Esse bom nível de jogo E agora foi todo mundo Do Géa Para o campo de ataque Levantamento que vem Na entrada da área Subiu para afastar O doutor Marcelo Está no mana A mana agora O time do Sevilha Fatori Segura Prende essa bola Solta pelo meio A bola é boa Para o doutor Marcelo Ele não conseguiu domínio Sobra essa bola Com o João Aparecido Vai terminar o jogo Aqui no campo Marcário Falta agora Que favorece A equipe do Géa Minênio Ventou a finta Para cima Na marcação Acabou perdendo a bola Chegou o João Aparecido Tomou dele O doutor Marcelo Banco do Sevilha Pede o final do jogo Levantamento que vem lá Para o campo de ataque Chegou afastando a defesa Aí mais uma vez O Maciel Soltou lá na ponta Quando O árbitro Pega a posição De impedimento E é a bola que A equipe Do Géa Minênio Quer né Essa bola Para jogar lá dentro Da área Vai todo mundo Lá para a linha Da grande área Toma distância Olha que bola perigosa Que pode pintar agora Levantamento Vem lá dentro da área Subiu para afastar a defesa Quando apita pela última vez No jogo árbitro Final de jogo Aqui no campo De pé em pé Fez a diferença E você fez um gol De craque No peito No chão Estufando a rede Estou tendo sorte Aqui no Aramaçã É o quinto gol No campeonato O terceiro gol Bem bacana Realmente foi uma falta Bem cobrada Que a gente sofreu a falta Ali O Almir Parece que cruza a bola Com a mão Sempre Já é o terceiro gol Que eu faço Com o cruzamento dele E esse foi que perfeito A bola caiu no peito Deu para matar ela Caiu e caiu na perna Que é direita O gol Na cara do gol Foi um golaço Também Realmente Fiquei muito O meu contente Abriu o caminho Para a vitória Tipo do Sevilha Nossa terceira vitória Em seguida Aí A gente está bastante Contente aí Porque O time está crescendo E é uma felicidade Fazer gol no Aramaçã Meu clube Tipo de coração E Para mim Até uma novidade Fazer bastante gols Assim né Mas é o físico Que está ajudando um pouquinho Graças a Deus A gente está mantendo o físico Fazendo a tia de física Praticando esporte Por isso Com 49 anos Isso que eu falo Para todo mundo Pratique esporte Faça exercício Porque é bom Para a saúde É bom para você Para viver mais E qualidade de vida E isso Acaba tendo resultado Em campo também né Cara Um primeiro tempo equilibrado No segundo No meio de campo Da equipe adversária Fez a diferença Mas você deixou um gol E no finalzinho No abafa Quase saiu o empate Do Gea né É Faltou um pouco mais De desempenho Nosso time né Que o ataque Está meio isolado E o meio Está meio Enfraqueceu No segundo tempo né Mas o próximo Se Deus quiser A gente vai dar uma Melhorada Para poder chegar A vitória Agora Continuam ali Na terceira colocação Está com sete pontos Uma boa campanha Até aqui É Poderia ser melhor né Mas Estão lutando Para chegar Na ponta né Que eles já Chegaram na final Valeu demais Você curtiu esse jogo Aqui conosco Valeu e até a próxima TV Aramaçã A TV que já nasceu Campeã Tchau Boa